Vamos dar início ao nosso encontro de hoje. Inicialmente, vamos trabalhar numa pequena música chamada Fly Me To The Moon. Todo mundo está vendo a tela aí? Tudo certinho? Ok. Ok, então vamos começar. É bem pequenininho, tá? Um, dois, três. Uma olhadazinha primeiro na tela, tá? A letra é bem simplesinha. Vamos lá. Depois a gente repete. Fly Me To The Moon. Let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, baby, kiss me. Tranquilo, né? Muito... Boa. É uma música muito legal, muito fácil e a pronúncia. Acho que para pronunciar em inglês igual o Frank Sinatra, só eu, né? Talvez, né? Mais ninguém. Fly Me To The Moon. Além da voz, a pronúncia não precisa ser mais original. Fly Me To The Moon. Let me play among the stars. And let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, baby, kiss me. Beleza. Aí eu só tive dúvidas em duas palavras, Flávio. Amon e spring. Ah, sim. Amon? Me faça voar. Não, depois do play. Após o play. Ah, sim, sim. Ah, tranquilo. Aqui é o seguinte, né? Among significa entre. É o mesmo bituin. É o mesmo bituin, certo? É o mesmo bituin. É o mesmo bituin. Só que ele tem uma diferencinha para variar. Deixa eu colocar um ponteiro aqui para marcar texto. Colocar uma cor aqui. Marcar texto. Vou guardar tinta aqui. Azul aqui. O bituin é entre duas coisas. Sim. O among é entre um conjunto de coisas indefinido, entendeu? Entre as estrelas. Ah, ok, 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 certo. Então, entre você e Vanderlei, existe uma distância grande, né? Distância quilométrica, né, Edgar? Então, é between aqui em Vanderlei, there is a long distance. Uma coisa mais ou menos assim. Certinho, Vanderlei? Agora, a manga é um conjunto de pessoas, mais de duas. É isso aí. É entre as estrelas aí. Então, aqui fica bem claro, né? Spring é a primavera, né, gente? And let me see. Ok. Aqui é interessante também, né? Com que a primavera parece. It's like, né? Com que, let me see, né? Deixa eu ver como, né? Ou o que a primavera... Aqui, no caso, a gente traduz como como, mas talvez seria o que a primavera parece, né? Se ela parece Júpiter ou Marte. Esse A aqui, eu acho que é uma licença poética, eu vou ver depois. Eu não deu tempo. Eu coletei esse material, foi hoje. Então, eu não... A Júpiter e Marte. Não é que é Júpiter e Marte, né? Certinho? Ok, Lígia? Sim. Então, né? Deixe-me brincar entre as estrelas, né? E deixe-me ver, né? O que, né? O que a primavera aparece, né? Ok? Aqui, gente, eles usam demais, né, Wanderlei? In other words, em outras palavras, né? Em outras palavras, né? Hold my hand, segure minha mão, né, gente? Hold, né? Segura. Hold on, segure, né? Deu um tempo, né? In other words, baby kiss me, né? Me dê um beijo, né, garoto, meu querido, sei lá. Baby, tá? Alguma dúvida? Beleza. Aqui não tem... É bem pequenininho, né? A música, eu acho que a musicalidade também é bem legal. Vamos ver aqui, ó. Feel my heart, né? Feel my heart with song And let me sing forever more You are all I long for All I worship And a door In other words Please be true In other words I love you Beleza? Facinho, né? Acho muito legal. Preencha meu coração com essa canção, né, Lígia? Feel the blank Preencha os espaços livrados Quando você vai preencher aqueles formulários lá Hoje não preencho mais nada, né? Cabo isso Mas feel the blank Preencha os espaços livrados Ok, Wunderley? And let me sing forever more E deixe-me cantar mais, né? Pra sempre, né? Mais vezes, sei lá, alguma coisa Aqui que eu achei também You are all I long for Você é tudo Que eu anseio Long for Eu não conhecia essa expressão Você conhecia aquilo? Não Conhecia, Wunderley? I long for Você é tudo Você é tudo Que eu anseio Você é tudo Que eu quero Não é uma coisa assim, né? Tudo Que eu Worship And adore São São mais ou menos sinônimos, né? Worship É louvar Adorar E adore Também não é outra coisa, tá? Eu Eu preparei dois materiais Sobre isso Para terminar a música Nós vamos Dar um destino melhor Para essas duas Essas duas Essas três palavras aqui, ok? Vamos lá Feel my heart Você quer dar uma lida aí, Wunderley? Ver como está seu inglês? Vamos lá, Wunderley Feel my heart Feel my heart My heart My heart Feel my heart With some And let me sing forevermore You are all I long for All I work ship and the door In other words Please be true In other words I love you Beleza Aqui, gente Eles usam muito o be, né? É por isso que a gente tem que Saber conjugar o verbo to be aqui Porque be true Seja verdadeiro Be true Seja sincero, né? Aliás Be sincere Be honest Be honest Be não sei o que Be kind Seja objetivo, entendeu? Então, você é muito usado É um imperativo, né? O verbo to be É um imperativo Seguido de um adjetivo Ok, Lígia? Ok Conhecia isso, Lígia? Be true Não Seja verdadeiro Seja honesta Seja legal Seja simpática É isso É o be É o be com adjetivo, né? Be sympathetic Tem uma palavra também Que me deixa assim Às vezes um pouco desconcertado É quando eles usam One One Às vezes no meio da frase Coloca um one lá Se referindo a alguma coisa Que ele já falou anteriormente, né? Ah, one Não Sim Por exemplo Você chega no supermercado É aqui Vai escolher lá Um açougue, por exemplo, né? Aí você pega assim Eu quero um quilo dessa carne E mais um quilo Dessa outra Another one Entendeu? A lógica Another one Another one Daquela uma Exatamente A tradução é Eu quero mais uma Daquela uma ali É exatamente isso Exatamente E eles usam isso demais Eu concordo aí com você Realmente E É interessante Porque eles usam muito Another one O sentido aí É bem isso mesmo, né? É isso mesmo Essa uma aí Que a gente fala aqui Lígia, se tem alguma dúvida De alguma palavra aqui Preenche meu coração, né? Forever more Mais, né? Para sempre Alguma coisa Esse along for é interessante Nós vamos falar sobre ele daqui a pouco In other words Please be true In other words I love Ok? Eu não entendi Gente, uma coisa Uma coisa, Lígia Que eu sempre falo Em inglês Só existe essa construção Eu amo você Não existe Eu te amo Eu amo-te Entendeu? Eles não permitem Você tem que usar o pronome Sujeito O verbo E o objeto Que é No caso aí O pronome objeto Ok? Isso aí Nós podemos Eu te amo Eu lhe amo Eu não sei o que Amo-te Não cabe licença poética aí não Aqui não Aqui é I you love Eu amo você Eu te amo Eu te amo Não tem isso Mas quando você vai Flavão Ali naquela Naquela conversa Com os meninos aí Os teens da vida Aí você já vai ver Esse U Só com a expressão do U, né? Ah, não É porque na verdade O I U A pronúncia do I Da letra U É I U, né? Não, pois é Exatamente Aí eles Eles substituem, né? I I I I Tem uns que falam assim, né? I I I I I I I I Né? Beleza Vamos para o terceiro E último slide Repete Gente, isso aqui sempre repete, né? Só para a gente poder É Vamos lá Aqui tem uma parte musical Que eu não quis tirar Deixei mais um Para ele curtir a música E a pronúncia dele é muito boa, né Flavão? Ah, com certeza Melhor que isso Para estudar principalmente A Beleza, né? Gostou, Lígia? Muito bom. Eu tenho bom gosto. Eu sou antigo, mas tenho bom gosto. Lígia, você não animava a dar uma lida nisso aqui não? Que é muito facinha, né? É. Dá uma anima aí. Eu sei, né? Depois a gente ocupa aqui com a leitura. Mas, fill my heart with song. Vamos lá, vamos lá. Fill my heart with song. Let me sing forever more. You are all I long for. How you worship and adore. 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 In other words, please be true. In other words. In other words. I love you. Beleza. Muito bem. Aqui nós temos algumas coisas para consertar o hurt, né? Eu acho que você que dá uma olhada no hurt, né? O song. 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 Sing. Sing. Não é sing, tá? Sim. A nossa tendência é falar sing, né, Aquino? Sing. Não é sing, é sing. É porque nós aprendemos ping pong, né? Em inglês é ping pong. O G é meio G, né? Né? É sing. Let me sing forever, forever more. 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 Forever. Forever. Esse aqui, você tem derrapado sempre, né? You are. Você fala are e não sei porquê, né? Não sei porquê, mas é you are. É porque a gente tem vergonha, né? Não é Wanderlei de falar, né? A gente acha que posso estudar em inglês, não é português. Não precisa ter vergonha, né? É you are. You are. All alone for. All I worship and. Aqui também, você fala o Andy. And. And. Adore. Adore. Feel my heart with song. Let me sing forever more. You are all alone for. I worship and adore. Aqui também. In other words. Please be true. Aqui você pronunciou perfeito, ó. Eu não sei se eu tinha encheu o saco. Please be true. Please be true. Você pronunciou, sim. Muito bem. E aqui você exagerou um pouquinho. In other words. In other words. In other words. I love you. Aqui não tem erro, né? Ficou legal. Tchau. Tchau. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto